Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo Aqueles que tem duas paixões e os que não tem também Hoje eu sou tão dividido Sem saber o que fazer Assim fica fácil, vai O banca sempre comigo E a outra eu sempre fiz Será que isso é meu castigo? Não sei se vivo ou não vivo Namorar tudo vai ser um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Vamos todo mundo juntinho, vai! Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as duas paixões não tem jeito Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem, digo a verdade E só tem apenas um espaço no meu coração E só tem apenas um espaço no meu coração É um perigo Quem tem de duas paixões pra lá Cata com força Vem comigo aqui, vai! Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas eu sei de uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo, meu bem Nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada É um perigo Agora com mais força, vai! Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez Eu crio coragem, digo a verdade E só tem apenas um espaço no meu coração E só tem apenas um espaço no meu coração Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez Eu crio coragem, digo a verdade E só tem apenas um espaço no meu coração E só tem apenas um espaço no meu coração Eu sei que hoje estou dividido Eu sei que hoje estou dividido Eu sei que hoje estou dividido